Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui novamente com o nosso Peugeot. A gente vai colocar o filtro esportivo nele hoje, tá? A gente comprou esse filtrozinho cônico que a gente está colocando aqui no Peugeot, tá? Quantos milímetros? 62 milímetros, para dar aquele ronco esportivo, né? Você está ligado, né galera? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like. Temos vídeos aqui no canal todos os dias, duas vezes ao dia agora, tá? De manhã aos meio-dia, né? E agora à tarde, às 17 horas. Então, vamos lá? Vamos lá. Abre o capô aí para a gente. Quem quiser se tornar membro para ajudar a gente aí, tá? É só clicar aqui embaixo na opção Seja Membro, você vai participar do nosso grupo do WhatsApp. Cara, só resenha, mano. Não tem nem como falar muito, né mano? Só para a tela, só para a tela para saber. Vamos lá galera, vamos abrir. Abre o capô aí. Abre o capôzão. Deixa eu filtrar aqui em cima. Esse carro já tem que abrir o capô, você tem que dar uma levantadinha, né? Aí você abre ele. Aí você liga o carro lá para a gente ver o Ron com o filtro original primeiro. Aí galera, a gente já tirou os parafusos aqui para ficar mais rápido, mas o filtro está aqui dentro. Inclusive, ele está com o filtro de Corsa, tá? Vai deixar aqui ainda. Está no meu bolso. Hã? Aqui ó. Aí, desengatou ele. Bora mudar o ronco dele agora? Bora lá. Aí galera, filtrozinho, 62 milímetros. Reis Chrome, quem quiser comprar um igual, tem aqui na descrição do vídeo. Isso aí, vai lá Matheus. Vamos tirar essa aqui já, né? É só afrouxar a abraçadeira aqui. A gente já deixou solta, né? Para ficar mais fácil. Na verdade, a gente deixou solta quando trocou o óleo, né? Uhum. Porque a gente já ia trocar mesmo, né? Só mostra o filtro para o pessoal. Esse aqui é o filtro de Corsa, tá? O do Peugeot é bem maior aqui. Ele tem um filtro a mais. Um filtro a mais, cara. Isso aqui é gambiarra, tá? Não façam isso no seu Peugeot. Pode prejudicar a vida útil aí do seu motor, né? E esse aqui também já estava no limite, né? Então, cara, o que os caras não fazem gambiarra, né, cara? Para economizar dinheiro. Você compra um Peugeot, mano, você não tem que economizar dinheiro. Procura um carro mais barato. Aí depois fala que o carro é bomba, que não sei o que. É, então. Os caras querem economizar em tudo. Vamos vir aqui, galera. A gente já está acostumado a fazer isso, né, galera? Pô, esse aqui era 40 reais, hein? Agora está mais de 60. Nada, esse aqui era 32, 30 e pouco. Peraí, deixa eu só tirar uma fotinha do Patambi aqui, né? Tem que fechar o quanto, não precisa. Aí, galera. Azulzinho, azulzinho vai ficar legal. Vai. Na verdade, você queria o vermelho, né? É. Aí eu falei do cinza. O azul estava mais barato. Aí ele falou assim, não, já que eu quero o cinza, ele quer o vermelho e o azul está mais barato, eu vou pegar o azul. E o cinza ia ficar muito apagado, né? É, porque o carro já é cinza, né? Mas eu acho mais bonito o azul, mano. Deixa eu filmar desse lado aqui. Vai, vai. Aí. Filtrinho, tá? Isso aqui não é aquele duplo fluxo. Duplo fluxo, ele é o fluxo comum. Ah, só encaixou aqui. Aí, aperta bem para ele escapar. Coloca a braçadeirinha aqui em cima, a gente vai dar uma pré-apertada aqui, né? Depois a gente encaixa mais uma vez. É. Para ele não pular para fora, né? É. Cara, isso aqui é a coisa mais simples do mundo de fazer, galera. Só uma chavinha de fenda, né? E saber o lado que você vai apertar. Olha aí. Se você tiver uma chavezinha canhão, é muito mais fácil, tá? A chave de fenda, ela fica saindo. Mas quase ninguém tem uma chave canhão, né, cara? É bem difícil. Aí aqui, você viu que deu uma apertadinha, você já dá uma conferida aqui, né? Dá uma encaixada mais. Para ele ficar bem justo, né? Ah, isso aqui é o ideal para o carro, galera. O ideal, na verdade, seria fazer um intake, né? Com aquela paredinha aqui para não entrar o calor do motor, galera. Mas é bem raro alguém fazer isso, na verdade, né, cara? E gasta muita grana. E como é um carrinho? Normal, não tem porquê. Normal, não tem porquê fazer isso, né? Isso. Bem preso. Bem preso, pode puxar aqui, ó. Não sai. Agora, vamos para a hora da verdade, né, cara? Vamos ver como é que fica o ronco do carro. Ia ser bom se isso aqui fosse um pouquinho maior, né? Que ele ia ficar certinho aqui na caixa. Mas ele dá para ele vir, né? Não, ele não vem. Bom, vamos lá. Vamos fechar aqui. Não, primeiro vamos ver o ronco, né? Depois a gente fecha, né? Ah, e essa parte de cima, a gente não vai colocar, tá, galera? Porque não cabe. Aí, galera, esse é o ronco do carro. Como vocês sabem, esse carro aqui está com difusor. Aumentou bastante o barulho do difusor também, né? E os pipocos. Será que ele não vai ficar vibrando? Acho que no capô fechado ele não vai ficar balançando muito para lá, né? Não, não tem nem perigo, mano. Porque ele fica aqui, né? Não, mas ficou legal o ronco dele, hein? Óbvio, a gente vai dar um rolê no carro para ver o ronco dele andando, né? Quando o motor der carga. Mas ficou legal. E quanto a essa parte de deixar aberta aqui, não tem problema, tá, galera? Isso aqui não vai ser para muita coisa, né? Até porque, ó, isso aqui ele puxa a ar lá de baixo, tá vendo? Então, tipo, não tem... Não é aqueles que puxam aqui da grade e tal, né? Então não vai fazer muita coisa. Igual eu vou ver, né? Olha o tamanho do radiador do carro, cara. É grande, velho. Olha a qualidade desse negócio. É isso aí. Ó, ficou bonitinho, ó. Quem for olhar o capô do carro já dá uma... Azulzinho. Ficou show de bola. E agora a gente vai limpar esse reservatório também para deixar bonitinho, né? Dar um trato aí. Não hoje, né? Mas a gente vai gravar limpando. Dar um trato no cofre do motor. Vocês viram aí que o óleo está novo? Show de bola. Isso aí, né, Matheus? Gravamos um rolê agora, né? Vou só fechar aqui. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do resultado do filtro esportivo, tá? E dos pipoco também. Se você quiser aí, se você gostou muito do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like. Temos vídeo todos os dias, como eu disse no começo do vídeo, né? É isso aí, cara. Valeu. E falou.